Olá, o meu nome é André Martins, tenho 19 anos, represento a Suzuki Portugal, irei participar no campeonato nacional, no campeonato europeu e em algumas provas do campeonato mundial de enduro. A minha equipa é Suzuki Fundibene, no campeonato nacional irei participar na classe Elite 1. O meu objetivo é lutar por um dos lugares chimeiros da classe Elite 1, tentar ter boas internacionalizações tanto no europeu como no mundial e no final da temporada espero ir aos 6 dias de enduro e para isso ter uma época sem lesões, evitar ter qualquer problema ao longo da época e ir melhorando prova após prova. A modalidade de enduro encontra-se num bom estado, existe um bom nível no enduro, portanto temos bons pilotos no mundial, temos bons pilotos a fazer bons lugares no mundial, o enduro também tem a vantagem de que graças à federação e ao presidente da comissão de enduro temos a hipótese de evoluir e permitem-nos muita participação nas provas internacionais. Também este ano tive a sorte de poder contar com o apoio da Suzuki, agradeço bastante a este patrocinador porque são motas muito competitivas e são as motas ideais para eu poder fazer um bom lugar durante esta temporada. Gostava de agradecer a todos os meus patrocinadores, à Suzuki, à Fundibene, à Cross Pro, à Moto Xtreme, à Câmara Municipal de Agda, à FIMEL, a todos os que me apoiam e que trabalham comigo dia após dia e que acabam por me ajudar ao longo da época a atingir bons resultados. Obrigado.